Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha nós, queridos, sem bola. Pessoal, podem ver um pedido. Uma menina me pediu pra gente embalar a feijoada pra não derramar como a gente manda. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu embalo a minha feijoada, ok? Não tem segredo, a gente só coloca ela e passa um filme. E a bag tem um suporte pra não estar virando. Primeiro eu vou montar a feijoada, vou montar a feijoada aqui pra duas pessoas. A gente utiliza uma espumadeira, que é melhor que ele vai pegar uns grãos ali, não vai pegar muito caldo. O caldo ele ajuda a tentar também, ok? Então vou lá, eu vou colocar aqui pra duas pessoas, duas costelinhas, dois jabá, de dois a três limpiça, um pezinho e orelha, ok? E aqui conforme eu pego, já vem já o feijão. É bem mais prático. Vamos deixar essa orelhinha. Vou desligar. Vou tirar só um, esse aqui tá ruim. E assim você tem que tá selecionando, porque se pega muita carne, deixar ou se eu pegar só carne filé, por exemplo, só jabá ou só costelinha, aí as últimas feijoadas, aí a gente limpou em volta, as últimas... Já coloquei uma ali, vamos colocar mais uma. São duas feijoadas. A feijoada desse tamanho aqui, eu tô vendendo ela a 50 reais. A maior tá 70. E aí a gente vai selecionando aqui o que pegar. Desalindo aqui, viu? Então vamos lá, coloquei... Aqui tá a nossa guarnição, que acompanha. Vai junto o arroz, a couve e a farofa. Nossa refeijoada. O nome da menina que pediu é Tassiane. Tassiane, tô fazendo o vídeo que você pediu. Eu tenho bastante vídeo pra fazer, que você vai pedir, só que assim, tá uma correria grande. Mas a gente vai fazer uma a uma, vamos fazer tudo. Espera aí, espera aí. Só pegar a tampa ali. Então assim, a gente vai fechar ali normal. E o que a gente faz? A gente passa o filme. Simples. Não tem segredo. Passa bem passado. Aperta, pressiona bem. E aí não derrama. E o suporte na bag pra marmita, ele é muito bacana e que não deixa ela correr. Se você botar e sair apenas com uma, provavelmente vai derramar. Porque ela não é tão caro de novo, de um lado, dentro da bag e chegando. Outro dia eu vi no Facebook, cara, pessoal entregando feijoada com um negócio de plástico. De plástico fica, de plástico não, desculpa, de papelão. Papelão com molho ele não aguenta. Ainda mais se ter pancada nela. Não aguenta. Ela acaba de derrama com a de três minutos. Igual a gente orienta aos motoboys, no caso de chegar no cliente, tiver derramado alguma coisa, tiver virado, ele voltar pra trás e a gente fazer o outro aí no negócio do cliente. Porque assim, é muito chato o cliente receber o negócio virado. Essa semana eu tive esse problema. Um motoboy novo, não conversei com ele. O erro foi meu também. E ele entregou pro cliente. O cliente meteu o pau ali, avaliou com uma estrela. O cliente não tá errado. Ele tá comprando, então tem que ter um negócio de qualidade, tudo bonitinho. Ó, fechadinha a embalada. Aí vamos fechar aqui a parte do arroz. O arroz com a curva, paró. Não faz, porque a coisa é difícil, ela não é limpa, senão ela não faz o disco de virada. Na hora de colocar o arroz fica embaixo e a feijoada em cima. Aí o molhinho também a gente manda nesse aqui. Eu mando o molhinho e mando o feijão também. O nosso feijão vai sempre separado. Se aumenta o custo, mais a qualidade, fica 100% melhor. O cliente pegar e colocar o feijão onde ele quer. Se é embaixo, em cima, no lado, aí eu começo. Vem apertadinho. Esse foi o vídeo que você pediu. Eu espero que contribua ele, que ajude você. Porque, pessoal, a gente vai estar fazendo o vídeo dessa semana. E aí eu vou ser fazendo o mínimo menos dois vídeos. É, Alex, você vai mostrar o salão? Olha lá, o salão. Não, não, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá. Pessoal, vou mostrar um pouco aqui do nosso salão. A gente tá já com pulas de geladeira. A gente tá faltando, olha que coisa linda. Ali tá o menino jefinho, ó o menino jefinho. É, menino jefinho. Olha o nosso salão. Por enquanto tá vazio, porque tá começando a hora do almoço agora, né? É meio-dia. Hoje a gente vai ter música ao vivo. Olha o palquinho. Vamos ter música ao vivo, cantor daqui a pouco tá aí. Vamos ter o MPB sertanejo. Olha o nosso salão.